E a gente vem participar, pelo menos tem conhecimento para levar a novidade na minha comunidade, na minha cidade, né? Aí estamos crescendo muita coisa lá no Acre, né? E, como recebe sólido, as comunidades tradicionais, várias comunidades que têm muito problema nas terras indígenas, é sobre o meio ambiente. É uma defesa também do meio ambiente do Acre. Então, é preciso de um apoio do governo. Muito obrigado, pessoal!